Está aqui ao meu lado o senhor Hélio José Fabri, ele que é morador do Jardim Tropical, aqui mesmo, na cidade de Maringá, e ele tem uma reclamação a ser feita. Obras realizadas pela prefeitura estão causando transtorno, e segundo ele, está tentando resolver, ou pelo menos receber uma satisfação, mas até agora nada foi dito quanto ao que está acontecendo. É para o pessoal entender o que é que foi feito lá. A prefeitura, no mandato do antigo prefeito, começou a abrir a continuação da Avenida das Torres para fazer uma ponte, e não paralelo, ao lado da rua, ele ia interligar uma rua que vem lá de cima da Laranjeiras, que ia sair no shopping Catuaí. Eles arrancaram todas as árvores, demoliram com as árvores, e fizeram um monte de buraco lá para poder fazer a pavimentação, e ficou. E não resolveram nada, ficou o mato, e agora está subindo a aranha para casa, está subindo sapo, lagarto, sem contar o cheiro de carniça e os mosquitos que estão lá. É um transtorno. Eu já fiz identização da minha casa duas vezes, para ver se consigo resolver esse problema. Eu estou com cinco protocolos da prefeitura, e a prefeitura não dá retorno, eles têm meu e-mail, têm meus telefones, eles não dão retorno, o que vão fazer, se não vão. A minha indignação é que a gente paga IPTU, e se você atrasar um dia, eles cobram a multa, mas o problema continua lá. Então, o único jeito é ir para a imprensa para ver se conseguem resolver, ou pelo menos dar uma satisfação para a gente. Para a população entender, para quem está vendo, o que seria uma obra de melhoria, ficou parada, e deixaram ali tudo que foi arrancado de mato, árvore, tudo que tinha, deixaram parado também. Deixaram, e eles começaram a pavimentar um pedaço da rua lá, e pararam no caminho, e não continuaram mais, ficou buraco, e antigamente havia um contêiner lá, que foi tirado, que o pessoal, eu não sei o que fazia lá, estava lá o contêiner, deu a reclamar, a empreiteira que estava fazendo tirou o contêiner lá, depois disso não foi mais feito mais nada, desde que o atual prefeito assumiu, no finalzinho do mandato do outro para esse outro, não foi feito mais nada, ninguém vai lá, ninguém dá satisfação, e aquilo está largado a ermo lá. Então, repete o local, o que está acontecendo, e fala, você está aguardando a resposta da prefeitura. É, na Rua das Laranjeiras, 859, final da Rua das Laranjeiras, é divisa com o conjunto Neibraga, nós estamos aguardando um retorno da prefeitura, ver o que vai ser feito, quando vai ser feito, que, por gentileza, que eles, pelo menos, me respondam ao meu e-mail que eu mandei para eles, com o número de protocolo que eles têm lá, que eles sabem, e eles não dão o retorno, enteliga, eles ficam de dar o retorno, mas não dão. Não, 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 não.